Nesses três dias e meio de treinamento que nós temos, uma atuação melhor. É apenas o começo de um trabalho, para tentar dar um fim ao sofrimento. Distante dos hotéis de luxo de Brasília, o Grêmio se hospedou num 4 Estrelas, perto da cidade satélite que tem o mesmo nome do adversário. O Gama vai receber o Grêmio no estádio Bezerrão. Aqui tudo lembra a segunda divisão, a modéstia da arquibancada, a simplicidade dos vestiários, a precariedade do banco. A Série B é assim. Nós não vamos mudá-la. Nós temos que jogar e fazer todo o esforço possível para sair dela. A desordem e a sujeira podem incomodar, mas o que atrapalha o desempenho é o desnível do gramado e a falta de lâmpada nos refletores. Há 13 anos, o Grêmio passava longe dos gramados da segunda divisão. A última vez que o time caiu para a Série B foi em 92. Agora, para enfrentar a realidade, o Grêmio se apega à esperança de terminar entre os dois primeiros e recuperar a posição na elite do futebol brasileiro. Apesar das dificuldades, o time trabalha unido para passar por cima dos obstáculos e alcançar a vitória.